A Tua História Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou o que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias noblados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás E nos seus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou o que esteve aí E hoje você é o resultado dos dias noblados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te molda De tudo Ele cuida E deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura E deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te molda De tudo Ele cuida Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender É pra você crescer Tá preocupado demais, pra que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fique em paz, pra que se preocupar me fala, pra que chorar então me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora certa vou agir, pra que eu desespero então? Acalma o teu coração, expire e tranquilize a tua alma, você está seguro em minhas mãos Então despreocupa, o barco balança e não afunda Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me fala, pra que chorar então me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora certa vou agir Pra que eu desespero então? Acalma o teu coração, respire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa, o barco balança e não afunda Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que vou fazer vai te surpreender A tempestade te assusta, fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa, o barco balança e não afunda Despreocupa, a tempestade não vence essa luta Despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Despreocupa, é só despreocupa Despreocupa, despreocupa Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro Eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha Um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava, não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava, não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Tem dias que o peito aperta Tem dias que a gente chora Momentos que a gente esquece Que o processo faz parte da história Tem dias que a pressão aumenta E a gente quer tudo largar Mas é nesses momentos Que Deus decide então falar As suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante que é você Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer E as suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante que é você Deus quer te moldar Deus quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer Vai te dar resistência e vai te fortalecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh E você vai ver, toda essa situação vai te surpreender Pode até demorar, mas Deus não falha Ele está contigo e vence a batalha Vai valer a pena, e você vai ver Nos detalhes, Deus está cuidando de você Pode até demorar, mas Deus não falha E as suas lágrimas estão regando o solo E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Que é você O meu combustível Para continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Para não desistir Para não desistir Não está sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado Pai Eu confesso Eu confesso Eu estou cansado E não quero mais Estou exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Ah, ah, ah És o meu alívio Alívio Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Em ti É tu És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio A CIDADE NO BRASIL Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso invade toda a igreja Quinhentos graus de puro fogo, santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover em linguas estranhas por todos os lados E desse tempo eu não quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso troncão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe e sai Pelo santo nome de Jesus Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo o que aflige você Quinhentos graus de puro fogo O céu tem poder E já fez a enfermidade desaparecer Já fez o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E nesse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Já começa a acontecer Glória e aleluia de lá E no vento se vai Com as bênçãos nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados dando glória Ali no meio o fogo cai Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe Sai pelo santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe Sai pelo santo nome de Jesus Quinhentos graus Quinhentos graus de puro fogo Santo e poder Espírito Santo Meu Consolado Espírito Santo Espírito Santo Sabe quem eu sou E mesmo assim Se importas comigo E mesmo assim Moras em mim Tu és santo Tu és santo Que outra palavra se faz necessária Pra te descrever Tu és santo Tu és santo Procuro palavras Pra te descrever Espírito santo Amigo, abrigo, renovo, consolo Espírito santo de Deus Que fala comigo Que ora por mim Com gemidos Inexprimíveis Em todos os momentos Vem me convencer Que sou dependente de Deus Deus Não te afaste de mim Não te retire de mim Espírito santo Espírito santo Espírito santo Espírito santo Tu és 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 santo Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve, simplesmente ouve Tá chorando ouve, precisando ouve Tá sofrendo ouve, não importa ouve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo, de noite ou de dia Pega suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve, simplesmente ouve Tá chorando ouve, precisando ouve Tá sofrendo ouve, não importa ouve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo, de noite ou de dia Pega suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor 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 O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenha certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só começo E quando o meu mestre eu abraçar Aleluia, aleluia Para sempre, santo, santo, eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre, santo, santo, eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre, santo, santo, eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre, santo, santo, eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Tenha certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só começo E na eternidade será só começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Areeni Sei, é bem assim, o medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim, é tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou no fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vão outrora Derramou seu sangue e carnesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vão outrora Derramou seu sangue e carnesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Você estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar Vai cantar E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Sou o Senhor é Deus Sou Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Sou o Senhor é Deus Tchau, nós vamos O Senhor é Deus Você diz que está sozinho Mas Deus diz que estou contigo Você diz que não tem jeito não Mas Deus te diz que tudo é possível Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Sem Deus, tudo errado pra você Se está num leito do hospital ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar, há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo, Ele ainda realiza Sonhos Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos Eu não sei o que Ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim Ele me abraçou Sou pequeno, Ele tão grande Sou tão falha e Ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas Ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso eu estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que Ele escolheu Mais de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Ele me deu Eu não sei Eu não sei o que Ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim Ele me abraçou Sou pequeno, Ele tão grande Sou tão falha e Ele é fiel O que eu deveria era morrer O que eu deveria era morrer Mas Ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso eu estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Porque Ele escolheu Mais de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Ele me deu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Porque Ele escolheu Mais de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Tudo que eu tenho Ele me deu Tudo que eu tenho Ele me deu Senhor, por mais que eu fale que não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os Teus olhos estão Sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir Tua voz me dizendo Não temas Mas sou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Repousar em Teus braços Senhor, por mais que eu fale que não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os Teus olhos estão Mas sei que os Teus olhos estão Sobre mim a me vigiar Mas quero ouvir Tua voz me dizendo Não temas Sou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em Teus braços Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Posso até descansar Repousar em Teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Posso até descansar Repousar em Teus braços Em Teus braços Eu vou repousar Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Tua glória contemplar Teu poder, Teu poder Pra sempre Pra sempre Amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Tua glória contemplar Eu Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito Espírito Que desce Como um fogo Vem comer Pentecostes E enche-me de novo Espírito Espírito Que desce Como um fogo Vem Como em Pentecostes Espírito 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 E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Nós clamamos Que desce como fogo Oh, vem Vem como em pentecostes E enche-me de novo Oh, 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 oh 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 Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Oh, vem e enche-me de novo Espírito, Espírito Oh, que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Oh, que desce como fogo Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar E ainda adorar Adorar Quando fui ferido Machucado Minha raiz Minha raiz cresceu Quando ajoelho Quando ajoelhei Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar E ainda adorar Adorar Até o dia E ainda adorar Até o dia Até o dia Até o dia Até o dia Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu não te dei Espírito de tremor Mas de ousadia Onde eu te mandar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te encheri E eu te encheri E eu te encheri Vai 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 em paz Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Foram noites intermináveis Eu só chorava Foram noites intermináveis Nada me consolava Nada me consolava Nada me consolava Nada me consolava Mas eu As asas Asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Pentar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou Mas eu sobrevivi com máguia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar, perdendo Aprendi a subir, descendo Doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou E toda a rua chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto